Olha, aqui o trabalho não para, dessa vez estou aqui na SDR com o nosso deputado federal licenciado e secretário de desenvolvimento rural reivindicando as melhorias para o povo de poções, principalmente para os nossos agricultores e agricultoras familiares que estão ilhados, as estradas acabadas, as barragens que foram estouradas estou aqui com o secretário, reivindicando o secretário para os nossos agricultores e agricultoras familiares do município, melhorias e gostaria de pedir a colaboração, o empenho de vossa excelência para que possamos atender o quanto antes essa demanda tão importante para os nossos agricultores e agricultoras familiares não tenho dúvida que vossa excelência irá empenhar ao máximo junto com o nosso grande governador Rui Costa para levar mais investimentos para atender o nosso povo de poções e principalmente os nossos agricultores e agricultoras familiares porque é o variador, dirigente, preocupado com o desenvolvimento da agricultura familiar de poções como é Eduardo, pessoa intimamente ligada ao tema, me dá uma satisfação enorme e a recompensa disso é o atendimento a esse tipo de reivindicação faz muito bem uma cidade que tem variadores e variadoras com essa preocupação focada na elevação da condição de vida do agricultor familiar, aumentando sua renda e propiciando as condições através do Estado para que eles possam produzir mais e melhor. Atenderei as reivindicações naquela perspectiva de aumentarmos, portanto, o grau de satisfação do agricultor familiar de poções. É, sem dúvida, ações como essa que dignificam a atividade parlamentar, mas que trazem, com certeza, qualidade de vida para os nossos agricultores. Saibam que aqui está o espaço do agricultor familiar paiano, que é a Secretaria de Desenvolvimento Rural. Valeu, meu grande secretário, meu grande governador, Rui Costa, estamos juntos. E a você, cidadão poçoense, vem com a gente!